Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatedouro, projeto de educação Complementar Integral de Mirassol, para a videoaula de hoje, dando sequência aos Kihons para nós começarmos os nossos treinamentos de Vukai Hoje eu vou passar para vocês na base Zenkutsudati, o ataque Maigeri, que então nós vamos mesclar defesa, de mão, né, defesa Ataque de chute Geri e Zuki, ataque de soco Então nós vamos defender Jodan, chutar Maigeri e cair atacando Giyakuzuki, ok? Então presta atenção porque essa sequência nós também vamos utilizar na aula de Vukai Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje Vou fazer aqui um pouco de frente para vocês entenderem E aí a gente dá a sequência avançando o Kihon, tá? Vai parar em Zenkutsudati, perna esquerda à frente Vai avançar defendendo o Jodan, a Geoke Vou chutar o Maigeri Lembra que eu, do Kihonkata, Zenkutsudati e Daini Lembra que eu falei que eu não posso despencar esse chute Eu tenho que chutar, ter o Rikyashi, né, trazer essa perna de volta Para eu poder posicionar ela corretamente Então eu chutei Ichi, né, Giyakuzuki Tá? Então nós vamos fazer essa sequência Jodan, do Kihon, Maigeri, Oizuki Avança Jodan, do Kihon, Chuta Maigeri, Oizuki Ok? Nós vamos fazer essa sequência Que vai ser a sequência que nós vamos usar Na aula de Bukai Tá? Então presta atenção Pode parar aqui na parai, perna esquerda à frente Avança Jodan, a Geoke Ok? Chuta Maigeri Cai na frente Bate Oizuki Ok? Avança Jodan, do Kihon, do Kihon Chuta Oizuki Ok? Esse nós não vamos recuar Nós vamos fazer somente avançando Presta atenção que eu estou fazendo aqui de frente para vocês Gedambarai Avancei Jodan, do Kihon Chutei Maigeri Cai Oizuki Ok? Avança Jodan, do Kihon, do Kihon Bate, oizuki Ok? Então vamos lá Vamos fazer nessa sequência Vamos fazer 5 Aí a gente vira de frente Faz 5, frente faz 5 Vamos lá, vedam baralho Avança, it Mi Ok? Mal até, virar It Avança, jodangue o que? It Mai Avança, jodangue o que? It Mai Ok? Vou fazer de frente pra vocês Vamos lá Vamos entender o volto da aula Pra vocês entenderem Vedam baralho, avança, jodangue o que? It Chuta, maigri Cai, bate, oizuki It Ni Vamos lá Sequência It Ni It Ni 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 It Ni 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 It Ni It Ni Que é a finalização do nosso Bukai Que nós vamos treinar na próxima semana Então, viemos da aula Gedambarai Gyakuzuki Jodangiuke Gyakuzuki Yokouke Gyakuzuki Uchuke Gyakuzuki Sambonzuki, um soco em cima Dois no meio E agora Jodangiuke Maigiri Uizuki Assista essas videoaulas Volta, vai fazendo repetições Repetindo, repetindo Pra vocês irem ficando cada vez melhores Criando prática, conseguindo fazer com velocidade Sem errar Que aí na hora que você difere de frente com o seu SPY Vai ficar mais fácil de você executar Combinado? Aí tá bom por hoje Que eu esqueço Os